E a gente vai cuidando dos nossos sentimentos, a gente vai se deparando com os nossos sentimentos. Quem dera, né gente? Se a gente controlasse, olha, hoje eu quero ficar só feliz, hoje eu vou ter umas tristezas, mas hoje eu quero ficar só feliz. E não é assim, nós somos surpreendidos com as situações. Assim como a gente está no mar, né? Vêm as ondas e a gente vai lidando com cada onda que vem. Umas mais bravas, outras mais lentas, outras até divertidas. Assim a gente vai aproveitando e a gente sabe a hora de entrar, a hora de sair. A gente sabe a hora de frear, a hora de acelerar. A vida vai nos mostrando como a gente deve lidar com as situações. A gente precisa ter empatia, saber a distância do outro para que eu me conheça e conheça o outro também. Ter empatia e de saber a necessidade, como eu posso reconhecer o outro, o que é que eu preciso ver no outro e como eu posso ajudar o meu próximo, o meu irmão. Ter empatia vai além daquilo que é generoso, daquilo que a gente precisa exercitar. Precisa ter amor. A base de todos os sentimentos é o amor. Que a gente possa, com muita fé no coração, com alegria, com muita sobriedade, enxergar o próximo como Deus pede, como Deus deseja que a gente faça com o nosso irmão. Quero convidar você na palavra de Deus em Provérbios capítulo 12. A gente vai refletir um pouquinho sobre esse trecho. O Padre Camilo vai nos ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Então vamos lá? Provérbios capítulo 12. Quem fala sem refletir, fere como espada, mas a língua dos sábios é um remédio. Como é bonito perceber que a palavra de Deus vai nos moldando para sermos seres humanos realmente criados à imagem de um Deus que, por amor, quis compartilhar conosco a existência. Falar de empatia, algo tão importante e tão necessário nos dias de hoje. Quando nós nos dispomos a enxergar o coração das pessoas, então nós nos expimos de qualquer pré-julgamento, de qualquer facilidade de enxergar apenas aquilo que o outro é do lado de fora, e isso nos leva a condenar, mas perceber que aquela pessoa traz uma história de vida, marcada por lutas, por lágrimas, por perdas, por cruzes que carrega. A empatia é esta capacidade de você se dispor a enxergar o interior do próximo e sentir aquela pessoa, não só no momento em que você a vê, uma palavra que dela você escutou, ou até mesmo um infeliz comentário que sobre ela alguém falou, mas essa disposição do seu coração de sentir com o coração do outro. Isso vai além das simpatias humanas que estão presentes, isso vai além daquela conversa que no momento agrada. É a disposição de ir mais fundo na história do outro e assim poder se mover de compaixão. Jesus viveu intensamente esta empatia pelo ser humano. Dois exemplos. Ele se aproxima da mulher samaritana no Poço de Jacó. A primeira vez a mulher até se assusta, porque não era comum que um judeu conversasse com um samaritano. Mas Jesus pela empatia consegue vencer qualquer preconceito exterior, porque Jesus é capaz de enxergar o coração. E ele permite que aquela mulher também seja capaz de ver o seu coração. E nisso nasce a empatia. Eu sinto o outro e permito que o outro também possa sentir a minha realidade. Não só as minhas virtudes, mas também sentir as minhas mazelas. E isso gera o acolhimento. Quando Jesus passando por Jericó vê um homem sobre uma figueira, Zaqueu, e ele diz, desce que hoje eu quero estar na sua casa. A empatia está com a capacidade de você dar passos para ir ao encontro daquele que talvez não fosse jamais capaz de chegar até você e poder solicitar uma palavra, uma presença, um gesto de amor que faz diferença. Como precisamos hoje no mundo de empatia? O contrário da empatia é a total indiferença. Quando a vida do outro já não me diz mais respeito, quando a dor do outro já não me toca mais, quando a história do outro não é mais enxergada pelo meu olhar. A empatia faz com que a gente se envolva, com que a gente assuma aquilo que o outro é, com que a gente se faça próximo do outro no momento em que a cruz lhe pesa e ofereçamos as nossas forças para que a pessoa possa carregar a cruz. Para que você viva a empatia, você precisa se despir daquele conceito que vira e mexe o mundo coloca em nossa cabeça. Mas essa pessoa precisa da minha ajuda? Ela merece a minha ajuda? Ela realmente é digna de que eu faça algo por ela? Essas questões não podem estar presentes quando o amor nos move e nos faz ir ao encontro do outro, sem nenhum pré-julgamento, unicamente para amar. E o amor faz diferença. Vamos aprender então do gesto de Jesus que sempre se antecipava para estar ao lado daquele que necessitava de algo para voltar a ter esperança. E que a gente possa, neste tempo do Advento, crescer na empatia, olhar com compromisso, se envolver com a história do outro no desejo profundo de levar paz, esperança, amor e libertação. E que a gente possa, em oração, pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, que a gente possa aprender muito nesse momento. Respira fundo, não precisa dar conta de tudo agora não. A gente escuta e fala, nossa, o que será que não fiz? O que será que eu posso melhorar hoje? Mas respira, deixa a próxima experiência chegar e é assim você exercitar. Um dia de cada vez, um momento de cada vez. Vai aos poucos, tenha paciência com você. Comece tendo a empatia com você mesmo, sabendo o seu tempo, o seu momento, a sua fase, mas o que não pode é ficar na zona de conforto esperando o milagre acontecer. A gente precisa se movimentar para a graça de Deus. É o que a gente pede à Nossa Senhora. O livro de Provérbios nos fala da importância de escolhermos as palavras que vamos pronunciar sobre a vida das pessoas. Se nós escolhemos a palavra de um jeito errado, em vez de criar comunhão, em vez da minha palavra ser bênção, ela pode se tornar uma espada, ferindo, machucando, até destruindo a fé e a esperança no coração de quem nos escuta. Vamos aprender de Maria. Maria, a mulher do silêncio. Aquela que sabia escolher no profundo do coração o que iria dizer, mas antes de falar algo, ela deixava que Deus falasse em seu interior e em sua vida. Por isso, o que Maria pronuncia se torna a palavra de bênção e de esperança. Queremos então aprender de Nossa Senhora hoje a fazer no coração esta bonita escolha. Dizer palavras que vão comunicar ao coração de quem nos escuta a graça do amor, da esperança e da paz. Ensina-nos, ó Mãe, a ouvir o que Deus fala ao nosso coração e a proclamar sobre a vida das pessoas a bonita palavra de salvação que Ele semeou no terreno da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Um coração cheio de empatia pelo próximo.